O Inmetro reforçou a fiscalização de produtos infantis em lojas da capital e interior para verificar questões como a segurança e a qualidade. Houve apreensão de brinquedos. Carrinhos infantis, berços, dispositivos de retenção para segurança de crianças em veículos e brinquedos foram fiscalizados em lojas de Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Salgado e Lagarto. A gerente de metrologia e qualidade do ITPS explica que brinquedos vendidos sem o selo do Inmetro oferecem riscos. Na hora de comprar um brinquedo, os adultos devem analisar a presença do selo de avaliação da conformidade carimbado pelo Inmetro. Ele garante que os produtos passaram por uma avaliação onde foram analisados as substâncias químicas, resistência e outros critérios que garantem a confiabilidade dos brinquedos e asseguram a saúde das crianças. Durante essa operação, o que foi apreendido? Então, nós apreendemos alguns brinquedos nos interiores, né? Por não ter o selo da avaliação da conformidade, consequentemente não tinha as demais informações que é obrigatória ter na embalagem do produto. O lojista, ele recebe uma notificação de autuação, ele tem um prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa, homologa-se o processo, com a defesa o jurídico julga, vai de uma advertência a um valor, a multa é de uma advertência de 100 reais a um milhão e meio.